Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer, na sua rotina, o teste de supressão por baixa dose de dexametasona. E vou falar sobre dois outros testes importantes também em casos de hiperadrenocorticismo. Bom, quando você precisa suspeitar, quando você está suspeitando o seu paciente ter hiperadreno, a primeira coisa é você montar aquele histórico todo, você ter aquela tríade de poliúria, polidipsi, polifagia e outros sinais que a gente já conversou na aula passada. E aí, com isso, você vai pedir aquele exame de triagem que é em relação cortisol-creatinulinária, se ela estiver alta, você parte para o teste de supressão por baixa dose de dex. E como é feito esse teste? O paciente chega, tá? De preferência em jejum, na sua clínica, onde você vai coletar sangue, colocar aquele tubinho vermelho e você vai pedir o cortisol basal. O cortisol basal será o cortisol zero ós, tá? Então, você coletou sangue do paciente, coloca no tubinho vermelho, uma quantidade de mais ou menos 1 a 2 ml e você perde o cortisol basal do seu paciente. Ele sozinho não vai diagnosticar e aí sim você vai fazer a supressão com a baixa dose de dexa. Qual é a dose de dexametasona intravenoso que você vai aplicar nesse paciente? Você vai aplicar 0,01 miligramas de quilo e V de dexa. Então, você aplicou 0,01 mg quilo de dexa intravenoso depois que você coletou o sangue para cortisol basal, tá? Ok? Quatro horas depois que você fez esse procedimento, ou seja, você acabou de fazer. Quatro horas depois você vai coletar sangue de novo, vai botar no tubinho vermelho de novo e vai mandar isso para o laboratório com o cortisol quatro horas. Quatro horas por quê? Quatro horas após você aplicar a dexa. E quatro horas depois que você coletou esse cortisol de quatro horas, você vai coletar o sangue de novo e vai colocar cortisol oito horas, ou seja, oito horas depois que você aplicou a dexa. Se o doutor não tiver muita condição financeira para fazer o cortisol 0, 4 e 8, porque esse é o ideal para a gente ver exatamente que tipo de hiperadreno o paciente tem, mas ele não tem condição, já fez outros exames, está sem condição financeira, você pode fazer o cortisol 0 hora, aplicar a dexa e fazer o de oito horas, tá? Então, quando você vê o basal, o basal vai estar normal, com a aplicação da dexa, o que tem que acontecer? Tem que ocorrer supressão da adrenal e esse cortisol aqui ter baixado do basal, ou seja, está mais baixo mesmo aplicando a dexa, porque aí vai ter que ter feedback negativo, então isso aqui tem que estar baixo. Se isso aqui estiver alto, significa que seu paciente tem hiperadreno e aí você vai começar o tratamento para ele. Agora, existem casos, tá? Que com esse teste a gente não fecha o diagnóstico e o animal tem toda a clínica de hiperadreno, que a gente considera e a gente chama de hiperadreno atípico. Quando acontece disso aqui dar negativo para hiperadreno e você continua suspeitando, você pode partir para um segundo teste ou esperar mais um tempo e repetir esse teste depois também, tá? Se der perto do limite que é considerado hiperadreno positivo. Você pode repetir daqui a um, dois meses esse mesmo teste. No caso de você querer fazer um diagnóstico mais rápido, você pode partir para o teste de perfil androgênico reduzido, que é o teste de hiperadreno atípico e eu vou explicar isso para vocês também. Existe um segundo teste, eu vou apagar aqui para poder mostrar para vocês, que é o teste de estimulação por ACTH. Esse teste também você pode fazer como segunda opção desse daqui da negativo, tá? O ACTH sintético, o nome comercial dele se chama Sinactem. E aí você pode fazer esse teste de estimulação por ACTH, mas principalmente a gente usa esse teste quando a gente está tratando pacientes, seja com melatonina ou seja com triostane. Então, a gente faz esse teste de estimulação quando a gente está com o paciente fazendo o uso da medicação, para a gente ver como está o paciente. Como é feito esse teste? Você pode fazer para diagnóstico de hiperadreno também que você não teve? Pode, mas eu ainda prefiro um outro terceiro que eu vou ainda falar com vocês. Esse aqui, quando o paciente está fazendo o uso da medicação, você vai dosar o cortisol basal, que é o zero hora, você vai aplicar o Sinactem, e uma hora depois você vai dosar esse cortisol. Você vai aplicar o Sinactem intravenoso na dose de 5 microgramas quilo. Isso vai dar 0,1 ml para 5 quilos de peso de fármaco, tá? Você vai aplicar venoso nesse paciente. e uma hora depois você dosa esse cortisol, tá? Se isso aqui estiver alto, a sua dose precisa ser aumentada, né? E se isso aqui estiver baixo, ele não tem hiperadreno, tá? Então, vamos lá. Outro terceiro, vamos lá para o terceiro teste. Então, esse aqui é para controle de tratamento e você também pode fazer no caso de paciente que já esteja usando e você está na dúvida se realmente ele tem hiperadreno ou não, tá? Você vai fazer como acompanhamento daquele teu paciente. Agora, os testes que eu tenho usado, tá? Eu uso aquele primeiro, que é o teste de supressão com baixa dose de dexa, cortisol 0, 4 e 8. Quando o cliente não tem dinheiro, eu faço 0 e 8. E em casos de eu suspeitar, né, de paciente ter hiperadreno e aquele teste está negativo, aí eu vou pedir esse outro teste que eu vou falar para vocês agora. Se chama teste androgênico reduzido. O teste androgênico reduzido, ele vai dosar 17, hidroxiprogesterona, 0 hora. Você vai aplicar 0,1 mE de sinactem. O que é o sinactem? É o ACTH IV e uma hora depois você vai dosar a 17 hidroxiprogesterona. para ver se isso aqui vai estar alto, tá? E você poder saber se o seu paciente tem hiperadrenocortismo atípico, ou seja, no exame não deu, mas ele tem toda a clínica de hiperadreno. Ok? Conseguiu entender? Então, esses dois testes que eu passei para vocês são de eleição para diagnóstico de hiperadreno. E aquele que é estimulação por ACTH, só usando o sinactem com cortisol zero e uma hora depois, é para animais que já fazem tratamento ou para manutenção do tratamento. Tá bom? O que que acontece? Essa molécula que é 17 hidroxiprogesterona, ela é um precursor ativo do cortisol. Então, existe a 17 hidroxipregnilona, que é um precursor inativo do cortisol e ela se transforma em 17 hidroxiprogesterona, que depois vai se converter lá na frente para cortisol. Então, por isso que ela pode ser usada também para casos de hiperadreno corticismo atípico. Outro fato importante, tá? Quando você faz esse exame aqui, né, você tem que ver se o paciente é fêmea ou macho, porque o valor de referência muda, e se ele é castrado ou inteiro, que o valor de referência também vai mudar. Então, fiquem atentos quando vocês forem fazer isso aqui, para vocês olharem o valor de referência, porque muda. Se o laboratório não mudar, você cobra ele, porque animais intactos, inteiros, tem um valor diferente dos animais castrados, porque isso também é um perfil androgênico, ou seja, relacionado ao hormônio sexual. Então, vale muito a pena você considerar esse valor diferencial, o fato de ser macho ou fêmea, castrado ou inteiro. Bom, eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Qualquer coisa, me chama no privado e a gente conversa sobre o assunto, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.